Salve pessoal do canal da Integral TV aí, é cara, estamos aqui a noite, chegando em Curitiba já já, daqui a pouco, dentro de duas horas estamos em Curitiba, poxa, fui convidado aí, convocado na verdade né, você foi convocado por uma missão muito especial, o time da Darkness, a Integral Médica, a gente está aí se juntando aos caras aí mais pesados né, hardcores, literalmente pesados de peso, do Brasil, pesado de atleta e pesado de tudo né, conhecimento, título, humildade, eu acho que essa é a marca aí do time da Darkness, e meu, estou lisonjeado né, de estar participando do time, indo lá, treinar com o pessoal, a galera vai realizar um batismo comigo também, então assim, eu não sei nem qual que é a sensação que eu tenho que sentir agora, porque assim, felicidade com clima fúnebre, tempo ruim, tempo ruim, mas assim ó, parando pra pensar agora, a gente está indo em direção a Curitiba, é, a Meca, a Overall né, indo encontrar um dos maiores atletas, dos maiores atletas do Brasil, Zan Canelli classificado para a Olimpia, cara, já caiu na sua mente assim, tipo, a grandiosidade disso, pra mim ainda não caiu a ficha, acho que quando eu estiver lá, acontecendo, acho que vai cair a ficha na hora, mas até agora, até, eu estou meio assim, estagnado, sabe? É, eu estou assim também mano, porque assim, passa um filme na cabeça né, e eu, como todo mundo sabe, eu assim, eu sou uma pessoa normal, entre aspas né, eu sou um cara que, eu sou um cara que vive o esporte, me dedico muito, eu acho que assim, às vezes até mais que muita gente que se propõe a viver de fato a competição, tanto que hoje na minha casa eu tenho uma estrutura totalmente diferenciada né, até nível de investimento, é, tipo mano, eu tenho uma esteira profissional na minha sala, eu não tenho nem móvel direito na minha casa. Exatamente, tem televisão na sala, ele tem. Não, não tenho, então eu tenho uma esteira profissional em casa, na minha sala, eu tenho uma bike também, horizontal, que é um valor, tipo, também exacerbado, é, tudo em prol do esporte, então eu sempre trabalho, fazendo meu cardio, fazendo minhas coisas, e cara, eu estou sempre vivendo nisso né, mas eu nunca imaginei de estar entre os melhores do Brasil né, de fato, tanto que a gente, porra, vai lá ver o Zanka, o William, o Brandinho, o Brandinho, o cara é que está, está estourado né, está se preparando, o Rafa, sem comentários do Rafael né, o Rafael está, mais de seis anos aí, vivendo o auge, após o auge, e, meu, só do fato de eu poder, é, treinar o lado dele, é, na mesma academia que ele, já vai ser uma honra né, está adquirindo também o conhecimento de treinar com o Pacholok, que hoje, está se mostrando aí, talvez, acho que, pode, podemos falar que é o melhor treinador do Brasil, junto aí, com os demais, que todo mundo já conhece, então assim, é uma honra muito grande cara, de estar aí junto, fazendo parte desse time, e eu sempre sendo eu, tá ligado, sem o Fernando Superman, cara, acho que, desde que o pessoal me conhece aí, dentro da caminhada do YouTube, eu tento ser, permanecer a mesma pessoa, simples, entendeu, tanto que, estamos indo aí, de carro e tal, tranquilão, curtindo a estrada, você curtiu a viagem, está, está agradável, estou curtindo, estou aqui de passageiro, pô, você é um excelente motorista, além de um excelente câmera maker, um cameraman, editor, vídeo maker, né, e até dormiu na viagem, dormiu acho que umas três vezes, está com a cara toda amassada, poxa, assim, a saga que a gente vai fazer, agora em Curitiba, vai ser muito legal, eu confesso que eu estou bem empolgado, pô, cara, é pra mim, assim, mano, acho que eu nunca nem viajei pro sul, só pra vocês terem ideia, como eu sou bicho do mato, pessoal, acho que eu nunca nem viajei pro sul, brother, acho que é a primeira vez, sul, assim, que eu digo, abaixo de São Paulo, ali no mapa, entendeu, assim, eu sou um cara tão fechado, tão difícil, só ali no seu canto, fazendo o teu, dieta, o treino, treino, vivendo esporte de fato, né, mas, assim, a nível pessoal, recentemente, pô, fiquei doente e tal, um tempo atrás, agora, 20 dias pra cá, eu estava doente, aí eu estou me recuperando e tal, eu dou uma aliviada na dieta, nas coisas, então vai ser até bom pra me reencontrar já com os melhores, aí você tomou um ponto importante, você vai reacender de novo aquela... Isso, acho que o pessoal também da Darkness está falando isso até nesse sentido, porque eu comuniquei pra empresa, mano, eu estou aqui doente, estava tomando antibiótico, assim, eu dei uma sumida, né, como a empresa é uma empresa séria, ela resguarda a saúde dos atletas dela, então eu falei, não, fica tranquilo, Fê, aí na volta a gente está preparando algo bom pra você, aí. Então, é melhor do que o esperado, né, então eu fico muito grato, sou muito grato também à empresa, de estar aí, mano, porra, treinando com esses caras, e vai ser muito bom, proporcionar a cabeça, tipo, é, tipo, voltar no melhor estilo com os melhores, né, Então, assim, meu, é... Não caiu a ficha, eu acho que vai demorar pra cair a ficha, tá? Acho que só amanhã... Na verdade, cara, sendo bem sincero, não caiu nem a ficha ainda que eu estou na Darkness. É, é muito bom, né? Sério, porque assim, não mudou nada, assim, né, eu continuo com os mesmos amigos ali, com as mesmas coisas, eu sou um cara que, tipo, mano, eu sou bem pé no chão com as coisas, tá ligado? Eu só quero fazer o meu trampo, o melhor, passar a nossa mensagem, que é o trabalho duro, o old school, entendeu? É, e é isso, cara. A gente vai fazer, então vai mostrar pra galera aí o local que a gente vai ficar nos próximos dias também, né? Isso, vamos mostrar pro pessoal aí. Tentar mostrar ainda uma refeição, né? O acampamento, o... O QG. O Ninho, João. Vixe, Maria. Eu já vou arrumar o meu canto lá pra me enfiar e não sair mais. Então é isso, a galera vai acompanhar. Meu Deus, a moça lá que depois vai herdar lá o Airbnb nosso, a gente vai pegar o negócio pra feder na tilápia, né? Não, não faz, né? Ela vai pegar, não vai alugar nunca mais pra bodybuilder. Então, vai ser três dias de tilápia ali queimada. Então é isso, acompanha aí que a gente ainda vai mostrar um pouco do apartamento e fazer uma refeição. Mas pessoal, vocês estão aí comigo agora. Poxa, acompanha aí a nossa rotina que também é aquilo, mano. Não tem muito mistério. É o básico, entendeu? Mas vamos tentar aproveitar também Curitiba de alguma outra forma dar um passeio aí. Isso, exatamente. Vamos ver se você consegue colocar também no canal, né? Vamos, vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Eu quero conhecer melhor os meninos lá, aprender. Eu só quero aprender, mano. Eu tô aqui numa vibe muito positiva de aprendizado, mano. Como sempre, cara. Eu acho que a essência da parada desde que a gente combinou foi isso, né? Sim, aprender. Tá aberto a novas experiências, aprendizados e cada vez mais vai ser muito bom. Agregar pra nossa vida, né? Vai ser muito bom. Vamos nessa. Eles vão ficacionar um refeijão e um bife. Frango, frango, filho. Frango? Pode ser o frango que eu vou me passar, né, mano? Tá bom, querido. O segredo tá aí, né? O arrozinho com feijão, uma massinha e o frango, né? Super, chegamos aqui na casa, né? Cara, graças a Deus chegamos inteiro, né? Inteiro, cara. apesar que o nosso câmera, ele tenta fazer mil e uma tarefas ao mesmo tempo, filmar, dirigir, subir e descer a serra ao mesmo tempo. Gravar e editar. Gravar e editar, né? Olha como o cara é rápido. já instalou até o... Você até o... Setup. Setup, olha, não fala... Super foi tomar banho... Baby, baby. Super foi tomar banho... Quando ele chegou aqui tava tudo transformado, já tinha... Aí quando eu já saí do banheiro daquele caos todo, né, que rolou, eu falei, você tá aqui, já tá arrumado, mano. Aqui os caras ficam muito eficientes. Mano, sua câmera já tava arrumada, o computador já tava ligado. Pelo amor de Deus, você e a Renata é... Mano, a gente é o que falta na sua vida, entendeu? Já tem até aqui, ó, Glutamina da Darkens Away. Aí, galera, isso aí, top. A tilapazinha já tá pronta, aqui, ó, Ibaria. Tiltap, arrozinho negro, né? Eu gosto, eu gosto. Nossa, mano, esse arroz é bom, hein? É bom, é bom pra dieta, né? Já tomou foco, né? É. A Renata perguntou, você tá com fome pra fazer? Fome eu não tô, porque eu já comi pra caramba hoje. Só de Dark Bar foi... Foi a cota mensal. Duas barinhas. Cada 10 km era uma barra, tá ligado? Então ela precisava de energia, né? Dormindo no carro. Aí, aí é isso. Não, mas você comeu até que limpo, assim, ó, tirando essas questões. Só um pudim ali. Não, mas, ó, na janta arroz, arroz, feijão e frango. No almoço arroz, feijão e frango. Exato, né? Entendeu? Foi a mesma, foi isso também. Foi a maior parada ali, só que rolou um pudim, rolou uma pulada de cima. de cerca. Mas a gente vai compensar aqui, né? Não, mas amanhã você vai... Vai gastar isso, né? Vai ter que gastar, porque, pô, olha com o que eu vou treinar, mano. Sim. É, Rafael Brandão, o cara. O bicho tá grande, hein? Tá enorme. Tá enorme. Nossa, tá na preparação ali, hein? Tá fazendo as magias do Chris, ali, cê louco, mano. Ele tá com o Chris Aceto? Cris Aceto, né? Tá melhor, né? Ele tá assim... Cada poste o menino dobra, né? Sim, a última atualização dele tá sinistra. Aquela falta de costas ali, né? Nossa, cê louco, tá muito top. E, mano, treino com o Pacholó, William Martins, que é outro cara muito pequeno. É um cara assim que, meu Deus, é fitness. Fitness. É um garoto cetogênico. É tipo, estilo fitness praia, né? Garoto fitness. Nossa, é quase... é um modelo Calvin. A Berkrombe. Exatamente. Mostra pra galera, então, aqui as nossas instalações nos próximos dias. Tá aqui, ó, o quarto do Braguinha aí, ó. Duas camas, eu não sei porquê, Braguinha, se depois ele me explica. Pra mim, pra Deus. Então, beleza, isso é o que cê tá falando. Quarto, né, do Super. Coisinhas dele aqui. Os manipulados aqui. Top. Tá sempre aí, a bolsa do Bar, 15. Tá tomando o que de manipulado, mano? Nossa, eu tomo bastante coisa, né, mano? Eu sempre me precavo bastante. Mano, suplementação, manipulação, eu tô sempre bem... bem fornecido o ano inteiro, cara. Por conta mesmo, entendeu? Tirar aqui, os excessos de pelo pra gravar, que eu fiquei... Eu deixo largado o ano inteiro. Eu vou só pra manter legal pra gravação aí. Legal, legal. Mas é isso, não tem muito misterão. É uma casa bem, ó, vem aqui. A parte externa aqui, bem legal, ó. É, esse vídeo aqui, a gente tá fazendo mais na intenção de... Ah, Renata, não quer aparecer, tem vergonhado, mas filma. Eu tenho que filmar forçado, É, forçado, forçado, mas... Será que ela vai me processar? Cara, provavelmente que sim. Direito de imagem. Ela tem bons advogados, viu? Vixe, Maria, tô lascado. Então, é que, ó, a área externa aqui, bacana o Pinheirão de Aurocaria. Muito, muito aberto, tem muito espaço aqui, né? Mano, eu gostei demais da cidade, viu? Vai aqui, ó. A gente tá no Jardim Botânico, Jardim Botânico, né? É chique o negócio, né, cara? É uma coisa que lembra até música clássica, né? Já escutam o Beethoven de fundo aqui. Meu, é muito espaçoso, galera, muito espaçoso mesmo. É, mano? Dá pra jogar um futebol aqui fora, quase. Não, eu achei bem bacana a cidade, eu nunca vim pro sul, né, mano? Você vê como eu sou tão chucro, Tão bicho do mar. Garoto centro de São Paulo, né? Não, mas eu gostei demais aqui da cidade, cidade bem ampla, bem distribuída. Você vê que, assim, não tem aquela preocupação, de muros altos, cerca elétrica, tudo bem tranquilão, Bem conchegante. Eu gosto de bastante dessa coisa do interior. Mas, nós não estamos aqui a passeio, Brang, não. A gente vai trabalhar sério. Trabalhar sério e, não, de verdade, vai ter um treino que eu vou dar meu sangue e vai ser nesses próximos treinos aí no canal da Integral TV. Eu quero trazer uma melhora, eu quero mais, assim, sempre no âmbito de aprender, mano. Eu já faço isso no meu canal, né? No meu dia a dia. Cara, por mais que eu treine com qualquer pessoa, eu sempre venho à disposição de querer aprender algo. E agora, ainda mais com os melhores, né? Exatamente, você vai estar com os maiores agora. Os maiores, os melhores, então, assim, nossa, é uma bagagem que eu jamais imaginei ter na minha vida, vou ter num final de semana aí, né? Tô contigo nessa. Vamos nessa. Vamos pra cima, né, cara? A missão tá dada, missão dada, missão cumprida, da Arkinis, entendeu? Sim. A gente vai... E amanhã a gente vai no mercado, né? Fazer umas comprinhas logo cedo pra deixar abastecido. É, vou mostrar, vou mostrar pro pessoal. Pode ser, vou mostrar pra galera um pouquinho também. Vou mostrar também. É, mas eu não saio do básico, né? No máximo agora uma aveia, uma clara de ovo, entendeu? Um mingau. Eu gosto muito de fazer um mingau com dark way e fogo uma fruta ali. Top. E comendo, mas também a gente vai explorar um pouco da culinária da cidade. Local. Ah, não, não tem como, né, cara? Tem umas coisas boas aqui. Top. Então é isso, galera. Se vocês curtiram, né, o vídeo, já sabe. Deixa seu like, mano, compartilha aí. Acompanha a saga Superman em Curitiba. Garanto pra vocês que vocês vão gostar demais do nosso empenho, do nosso trabalho. Cara, acompanha o canal da Integral TV, garanto aí que, mano, vai vir coisa boa. Deu muita novidade vindo aí que a gente não pode explanar agora. Mas, ó, é um novo marco. Boa. Um novo marco. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.